Bom dia, gostaria de cumprimentar primeiramente a comissão, nosso pobre vereador Caio César Silva Martori, relator, vereador Mauro Vieira Machado, membro, já agradeço, cumprimento, agradeço a presença do senhor Everton Augusto Leite Maia, obrigado pela presença, cumprimento cumprimento os doutores, obrigado mais uma vez pela presença, advogados de defesa, os nobres vereadores, Joacildo Xavier, Baiano Caitezal, Alexandinho, Alexandre Pereira, nobre vereador, presidente da casa, Vandio Augusto Rodrigues, senhor Everton Augusto, eu vou te fazer algumas perguntas, é o rito aqui que é feito com todas as testemunhas que vem aqui, tem umas perguntas que eu te faço e você só responde aí para mim, pode ser de uma maneira mais tranquila para você. Então mais uma vez agradeço a presença aqui, Everton Augusto Leite Maia, você será ouvido como testemunha no processo número 8002 de 2023, que trata da denúncia apresentada pela eleitora senhora Roseli Mendes Correia, quanto prefeito municipal, senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, para apurar suposta vinculação na imprensa oficial do município de atos supostamente regulares. Antes de passar a palavra para o nosso realtor, vereador Caio César Silva Martores e os advogados aqui presentes, eu pergunto, pode falar bem perto do microfone para nós, por favor, pode aproximar mais de você. Isso, obrigado. O senhor conhece o senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho? Conheço. Tem algum grau de parentesco com o denunciado? Não, grau de parentesco não. É amigo, íntimo ou inimigo notório do denunciado? Também não. Você atua ou atuou como procurador ou perito neste processo? Não. E para concluir os meus questionamentos iniciais, pergunto se você está litigando o judicial ou administrativamente, ou tem interesse direto ou indireto na matéria do processo? Não tenho. Cumpre-se ainda, Mia, diverti-lo, testemunha de que se fizer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, incorre no crime de falso testemunho, conforme capitulado no artigo 342 do Código Penal, decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Se prestou o compromisso legal. Passa a palavra ao relator, vereador Caixas. Presidente, bom dia a todos, primeiramente. Bom dia aos vereadores. Bom dia à testemunha, ao senhor Everton. Eu só tenho algumas questões que são preliminares, que dizem respeito exatamente aqui às advertências que vossa excelência fez e a contradita que a comissão tem conhecimento. Então, eu só gostaria de perguntar para a testemunha se ela tem perfil nas redes sociais de nome Vigilante Maia. Antes de mais nada, eu quero só tirar uma dúvida, se algum dos vereadores puder me confirmar. Essa é uma oitiva do Legislativo de Piedade Municipal. Eu teria que responder perguntas a terceiros que não são do Legislativo? Então, doutor, o doutor fez o pedido de contradita, a gente ia falar sobre a deliberação do pedido. Então, eu gostaria de confirmar exatamente o que eu coloquei na contradita. Perfeito. Que dizem respeito à postura da testemunha em face do acusado. Doutor, o senhor sabe que o CPC é subsidiário e que nessa fase quem inquire é o juiz. No caso, a gente está no papel judicante aqui de juiz. Então, se o doutor quer essa pergunta, a gente pode fazer. Por isso eu estou perguntando para a comissão, para que a comissão faça para a testemunha. Em caráter complementar, em caráter preliminar. Até porque a comissão, pelo que eu entendi, ela está apurando se realmente a testemunha pode depor ou não. Então, existem alguns fatos que nós trazemos que eu acho relevante para que seja elucidada essa questão. Embora a gente mantenha aí a contradita. Qual que é a pergunta, doutor? Então, eu só queria fazer três perguntas aqui para a testemunha. Eu vou fazer para a comissão. Para que a comissão faça para a testemunha. Se ele tem um perfil na rede social chamado Vigilante Maia. Se ele é crítico do prefeito Geraldinho. E se ele responde, ou já respondeu, ou já foi convocado pela justiça, ou pela polícia, pela delegacia de polícia, para responder algum processo em decorrência de ofensa ao prefeito Geraldinho. Ou à sua família. É só se puder consignar também, em ata, depois, as perguntas. Será consignado, doutor. Posso fazer? Não, não tem problema. Sr. Everton, eu como relator, bom dia. Primeiro, quero agradecer a sua presença aqui. Atendeu o chamado dessa comissão. O senhor foi convocado pela comissão para prestar esclarecimento sobre os fatos da denúncia. Que versa sobre contratações irregulares, supostamente irregulares. Conforme a denunciante do prefeito municipal. Antes de iniciar, eu cumprimento os nobres caosídicos. Cumprimento os vereadores que estão aqui, da comissão e os demais vereadores. Então, conforme o senhor observou, a defesa está requerendo a contradita do senhor como testemunha. Só para explicar para o senhor, o Código de Processo Civil, que é o subsidiário aqui dos nossos trabalhos na comissão, já que o decreto-lei que permeia, que dirige os nossos trabalhos, ele não prevê todos os detalhes, então a gente utiliza o Código de Processo Civil e outras legislações para poder dar prosseguimento nos trabalhos, quando não é previsto expressamente no decreto-lei. Então, ele está pedindo a contradita do senhor como testemunha, por impedimento. Então, eu vou fazer as perguntas que ele fez, para que a gente consinhe a ata e para que o senhor responda. O senhor tem um perfil na rede social denominado Vigilante Maia? Sim, é o meu perfil pessoal, não é perfil fake, tem minhas fotos. É meu perfil pessoal, vigilante apenas porque a minha profissão é vigilante, então dei o nome de Vigilante Maia, meu sobrenome é Maia e é meu perfil pessoal. Perfeito. A pergunta que ele fez, o senhor é crítico ao prefeito? Crítico ao prefeito, não, apenas faço cobranças, eu tomei a posição de liderança em prova da população, eu faço as cobranças ao poder público, não diretamente ao prefeito. O senhor responde, foi chamado, convocado a responder na delegacia de polícia ou no judiciário, em relação à denúncia, alguma denúncia feita diretamente pelo prefeito? Uma única vez, fui prestar esclarecimento, fui convidado, nem convocado, uma única vez, isso faz tempo. Doutor, mais alguma pergunta? O senhor não tinha falado isso, vou fazer. O doutor juntou aqui uma prova para dar guarida ao pedido dele de contradita, que é uma petição ao delegado de polícia, em que o denunciado, o senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, promoveu uma notícia-crime, face do senhor Everton Augusto Leite Maia. A notícia-crime que ele juntou aqui seria por suposto crime de calúnia, difamação e injúria. O senhor tem notícia dessa... O senhor foi convocado em relação a essa notícia-crime, relacionado aos fatos envolvendo uma divulgação, uma postagem do Facebook, que fala sobre... A mídia não está anexada aqui, doutor. A gente não tem como saber qual que é. Porque é um vídeo. Está descrito? Só tem um link aqui, doutor. Certo. Mas o assunto para ele... O assunto não tem, porque é um vídeo. Está vendo? Aí foi anexado... A segunda notícia aqui foi anexado... O que é dos fatos? Está descrito nos fatos aqui. Ah, está. Maria japonesa. O vídeo... O mesmo parágrafo aqui, descreve o vídeo. Um vídeo que a senhora Maria Yoko Kawakana... Conflito de promover-se nas redes sociais, bem como monetizar seu perfil social, instiga a senhora a abordar em seu discurso as situações de falta de energia elétrica. O senhor recebeu, foi notificado sobre essa notícia-crime que o prefeito impetou? Não, não chegou ao meu conhecimento. Só que esse vídeo foi apenas compartilhado, assim como várias pessoas compartilharam as redes sociais. Só isso. Perfeito. E tem uma segunda aqui, que versa sobre... Como era o sítio do prefeito e como está agora. Foi encaminhado no grupo moradores do Jurupará. O senhor recebeu também? Não recebi nenhuma dessas. Tá. Doutor, então nós vamos suspender para fazer a deliberação final aqui entre a comissão. Só para constar, diante das informações trazidas aqui pela testemunha, eu reitero a contradita. Perfeito. Consignado. Doutor, nós vamos deliberar. Vamos suspender momentaneamente a sessão e vamos deliberar. Tá. Obrigado. Presidente, por uma questão de ordem, só quero também que seja levado em consideração o artigo 447, parágrafos 4... Presidente, o vereador não tem direito a falar, vereador. Presidente... Vereador, você não faz parte da comissão, vereador. Você está atrapalhando e está interferindo nos trabalhos da comissão. Numa questão de ordem, primeiro... Você não tem questão, vereador, que não é a sessão da Câmara. Você está atrapalhando, interferindo, causando prejuízo ao processo. Doutor... O vereador não tem direito a falar. Doutor, vamos ter calma aqui. O artigo... Ó, meu notebook está aberto no artigo 447. A gente tem ciência dos artigos do Código de Processo Civil que envolvem o pedido do doutor e nós vamos observar todos. Só uma questão de ordem aqui, vereador Caio. Devido ao respeito, entendeu? Não sou dono da verdade. Não estou aqui. Estou aqui para fazer o meu trabalho. Só que aqui, o vereador Wande, ele não pode fazer aqui indicações, interferências. Tem o ato que a gente discorda, eu entendo que é ilegal esse ato, mas está correndo. Então ele tem os cinco minutos de fala, que ele entende que ele tem direito, que os outros vereadores também estão aqui para fazer o mesmo uso, mas que ele não interfira no trabalho da comissão. Porque senão aí a gente vai ter que pedir a suspeição dele até a retirada dele do plenário. Doutor, com a devida vênia, essa comissão não tem interferência. Estamos com parte dele e parte da comissão. Tudo bem, doutor. Nós estamos atentos, quero que fique consignado que a comissão não tem interferência, está deliberando conforme os pedidos, conforme a lei e conforme orientação do nosso jurídico também, que nos subsidia nas questões. Então nós vamos suspender agora, deliberar, fazer a deliberação final sobre o pedido da suspeição e retornamos em seguida. A testemunha pode ficar à vontade, nós já voltamos. Pode suspender. Reiniciando, então, os trabalhos, o nobre vereador Caio Ancésio Imposto da Civil Matória, relator, vai estar explicando a decisão da comissão. Doutores, a comissão deliberou por ouvi-lo como testemunha e deferiu o pedido de contradita, tendo em vista que nós formamos a convicção que não há nenhum dos impedimentos legais arguídos, em que pese o combativo pedido da defesa, em que procurou demonstrar, mas nós formamos a convicção, ainda incluindo, já que o depoente assumiu os compromissos legais de prestar depoimento e também negou que seja inimigo do prefeito. Então, nós deliberamos, entendemos que não há os impedimentos legais. Então, nós vamos prosseguir com a ativa de testemunha. Que fique consignado, como eu entendo que a defesa quer que consiga. Mais algum pedido, doutor? Liga o microfone. Só reiterar o compromisso de dizer a verdade, que está sobreprestando depoimento aqui. Perfeito. Pode ser reiterado, apesar de ele já ter firmado esse compromisso, mas o senhor ouviu o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor reafirma sobre as penas da lei? Reafirmo. Perfeito. Podemos iniciar. Então, membro Mauro, pode iniciar com as perguntas, por favor. Bom, primeiramente, eu gostaria de iniciar cumprimentando a todos, cumprimentando ao presidente Ney, ao Caio, relator, aos vereadores presentes, o Xandinho, Baiano, Vandi, e ao doutor Leandro e ao doutor Paulo. E também gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do Everton, Everton Maia. Everton, eu gostaria de iniciar a minha fala com perguntas básicas. Qual é a pergunta básica? Qual o cargo e escolaridade? Qual o cargo que você exerceu na prefeitura e a sua escolaridade? Por favor. Sim. Eu tenho o ensino básico, o ensino médio completo, e o cargo que eu exercia, a princípio, era coordenador técnico. Não vou lembrar, tem a classificação, não vou lembrar qual era certo, mas era coordenador técnico. Obrigado. E você poderia relatar um pouquinho como que era os afazeres que você executava dentro da prefeitura, na época, dentro do serviço público? Então, como eu disse, o cargo era coordenador técnico, no papel, mas a minha função era de vigia. De vigia. Trabalhei ali no CEA Basp, CEA Zinha, conhecido como CEA Zinha, fazia a função de vigia, praticamente, na prática, era isso. Você ficou como comissionado da prefeitura por quanto tempo? Aproximadamente um ano. Um ano? Lembra a data de início, a data de terno? Entrei mais ou menos em março de 2021, e saí em abril de 2022. Entendi. Uma outra pergunta, além dessa função que você acabou de relatar, dos seus afazeres de vigilante, como você relatou, você fazia algum outro tipo de serviço ou somente isso? Somente esse. Qual que era o seu horário de serviço? Entrada e saída? O horário eu entrava das sete às cinco da tarde, não, perdão, acho que oito, não me engano, sete ou oito, até cinco da tarde. Porém, a minha folga era sexta e sábado, eu trabalhava aos domingos, que era o maior fluxo, eu trabalhava aos domingos. Entendi. Obrigado pela resposta. Passo para o relator. O vereador Caio, relator. Só que, para que fique consignado, realmente, o cargo técnico descrito na denúncia é de coordenador técnico, cargo exclusivamente em comissão. O senhor já detalhou a rotina é no Ceabasp, não é? O senhor trabalhou em algum outro local? No finalzinho, antes de eu ser exonerado, aproximadamente um ou dois meses, eu fui na garagem, na portaria da garagem. Portaria da garagem. E qual era a sua função lá? Exatamente, atender a portaria, atender telefone, controlar o acesso, mais ou menos a função que eu fazia lá no Ceabasp. Controle de acesso. Você coordenava alguma equipe, dava ordens para algum servidor? Não. Bom, da minha parte é isso. Você não coordenava nenhuma equipe. Quem que era o seu coordenador? Quem que era o seu chefe? Direto. Acima de mim, como quando eu estava no Ceabasp, era a secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, tinha o secretário Minouro e tinha o Alvair, que era o supervisor, então eles estavam acima de mim. E na garagem? Na garagem, pela pasta da garagem, era o... acho que o... gabinete, o... não, perdão, não era. Não vou ter conhecimento, não cheguei nem a ter conhecimento quem era, fiquei só um mês lá, muito pouco tempo. Você não tem conhecimento de quem era o seu chefe na garagem? Não, foi muito pouco tempo. Obrigado. Só, presidente, uma complementação, quem determinou que você fosse prestar serviços na garagem? Foi a chefia de gabinete. Chefia de gabinete. Obrigado. Obrigado, vereadores. Agora, passo a palavra para os nobres vereadores. Só um segundo. Você acabou de relatar que era a chefia de gabinete. Você lembra de nome específico quem era? Diego Kleberto, chefe de gabinete na época. Maurinho? Passa a palavra para os nobres vereadores. Alguém tem pergunta? Vandi? Jandinho? Baiano? Só queria pedir para o Everton. Estamos conseguindo ouvir bem, mas se puder falar um pouquinho mais próximo, fica mais claro. É por causa um pouco do... Acho que o Duarte meio... para ouvir está meio... Ah, não, mas está bom, é só para ficar mais claro. Obrigado. Microfone, vereador. É porque o microfone não é bidirecional, ele é só direcional. Quanto mais próximo aqui você falar, está vendo? Percebe a diferença? Mais longe, menos. Mais próximo... Bom dia a todos, nobres colegas, comissão, doutor, testemunha, uma semana de muito trabalho, começamos na segunda-feira, praticamente em dois períodos, quero parabenizar a comissão pela seriedade do trabalho e dizer que a gente está aqui para contribuir, para que a verdade, de fato, seja esclarecida. E, como já foi dito aqui, a verdade deve prevalecer, tanto que está sendo gravado, estará em ata, servirá não só para esse processo, mas, posteriormente, para que um outro processo, caso necessário. Então, como já dei bom dia para a testemunha, eu queria começar perguntando. Como se deu a sua contratação? Quem te contratou? Foi através de currículo, você tinha amizades com alguém do escalão que contratasse, amigo de vereador, ou trabalhou na campanha da atual administração? Como é que exatamente chegaram até você para te dar o cargo e quem foi essa pessoa? Primeira pergunta. Sim, muito bom dia, primeiramente. Então, trabalhamos sim na campanha, eu apoio a campanha do atual chefe do executivo, e que fique bem claro, eu não corri atrás de cargo, não pressionei nada, mas eles sim me procuraram, como em forma de gratidão, para me dar um cargo. Tinha sido época de pandemia, eu estava desempregado, aceitei, vim trabalhar com eles. Obrigado. Só para complementar, você trabalhou através do seu nome, através do Vigilante Maia, que é a sua página hoje, ou alguma outra página? Sim, na época de campanha, todo mundo sabe, tínhamos um blog, que não era só eu, eram vários, inclusive tem comissionados que trabalham com ele até hoje. Então, foi através desse blog, como apoiou ele na campanha, praticamente elegeu, ajudou ele a eleger ele, então ele deu esse cargo a nós. Pode falar o nome do blog, por favor? O blog do Zé Bento, que já não existe mais. Qual era a sua função no blog Zé Bento? Na verdade, eu não compreendi a pergunta, o novo vereador, mas é só para a gente se atentar à denúncia, está bom? Então, mas a página, ele está dizendo que apoiou o prefeito. Então, qual era a função dele na página? Era ele que publicava? Era ele que publicava? Posso responder? As publicações apoiando o prefeito, ou não era? Não, está certo, mas... Como ele disse, que era uma equipe. Quem fazia as publicações apoiando o prefeito? Era ele ou não? Vereador, entendi, mas aqui, eu falo em nome da comissão, mas isso não é da denúncia, para a gente poder focar na denúncia, está bom? Mas eu posso responder? Posso? Não, a minha função, como todos os outros, era publicar, não era só eu. Porém, nessa época de campanha, a função era apoiar a campanha do prefeito. E a sua exoneração, a sua demissão, deu a quê? Então, a minha exoneração, eu acredito que foi por dois motivos. Primeiramente, que os comissionados, eles têm lá o grupo deles, onde tem que compartilhar as notícias, os bem feitos do prefeito, eu não fazia isso, entendeu? Digamos que eu era um fato isolado, a impressão que dava, que queriam me esconder, então eu não era participativo, não vestia a camisa, como dizem eles. E segundo, porque, sinceramente, eu não queria que eu estivesse aqui como estou hoje. Então, a minha exoneração foi para isso, para não estar aqui falando o que eu vou falar hoje. Na ocasião, coincidentemente, a sua exoneração se deu por conta, inclusive, colegas aqui do lado, são testemunhas, você abriu uma firma, abriu uma empresa, com o nome Blogs é Bento, qual usou o seu CPF. Coincidentemente, foi nesta ocasião em que ocorreu a sua exoneração. Seria esse o motivo ou não? Você tinha uma empresa, de fato, ou não? Tá, vamos lá. O CNPJ, a empresa, não tinha nada a ver com isso. O Blog tinha as boas ações, ações sociais que a gente fazia, e o CNPJ foi apenas para isso. Como eu disse, não era só eu, mas eu dei o meu nome para fazer, porque eu não devia nada. E a exoneração foi, porque pegaram o meu nome, ligaram diretamente ao Blog, então, de medo de ser prejudicada, a gestão preferiu me descartar, me exonerar. Obrigado, Everton. Só para terminar, mais duas últimas perguntas, eu encerro. Eu não sei se você falou e eu não ouvi, quem foi a pessoa que foi atrás de você e falou, eu vou te contratar na prefeitura. Só essa. E a segunda pergunta é, você pretende sair candidato a vereador e apoiando qual partido? A pergunta é sobre o candidato a vereador, não tem a ver com a denúncia. O senhor pode responder a primeira pergunta que ele fez. Tá, a primeira é... Desculpa, mas tem? Tem? Está dizendo que ele é crítico ao prefeito, como é que não tem? Sim, é que na denúncia, vereador, no processo, está falando só sobre a denúncia, já começou com vício, na verdade, porque se ele é uma parte interessada, como é que não tem a ver com a pergunta, com o processo? Não, não, a pergunta é sobre a questão de ser candidato a vereador. Pode seguir. o senhor pode repetir a primeira pergunta, por favor? O nome da... Quem que te contratou? Quem que chegou para você e falou, Everton, temos um cargo para você lá no gabinete ou na prefeitura, enfim. Sim, quem pediu para me chamar foi o chefe do executivo, já eleito, através de um comissionado, mas eu prefiro não falar o nome dele. Não é mais, obrigado. Obrigado, vereador. Mais um vereador. Bande, vereador Jocílio Xavier, aqui a palavra. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Depois que você saiu da prefeitura, você se sentiu magoado por ter saído da prefeitura do seu cargo? Você teve uma mágoa, é isso? Isso. Acredito que mágoa nenhuma, não tive mágoa nenhuma, não. Ficou chateado por passar para o outro lado? Mas eu não passei para o lado nenhum, apenas fui exonerado. Baiano, vereador, como eu falei, a gente vai ter que se atender aqui ao processo, tá bom? Não, porque no blog dele, ele, inclusive, faz de tudo contra o executivo e várias vezes, eu acho que foi no Zé Bento, que ele falou no blog do Zé Bento que sairia vereador, candidato. Aí a gente faz essa pergunta de novo, você vai sair candidato a vereador? Entendi, mas como a gente falou, essa pergunta não faz parte do processo, o senhor não precisa nem responder, tá? Presidente, eu só gostaria, como relator, lembrá-los, novamente, a opção da comissão por convocar tanto o Everton quanto os outros, as outras testemunhas, porque eles foram citados, a denúncia versa sobre supostas contratações irregulares durante a pandemia e outros temas, e o nome dele consta como um dos contratados durante a pandemia, em que a denunciante alega que essa foi uma contratação irregular, então, por isso ele foi convocado, a comissão o convocou, por isso, estritamente técnico, atrelado à denúncia, tá? É isso. As testemunhas, elas foram notificadas, intimadas todas, para serem documentalmente todas para vir, não? Sim, algumas delas se recusaram a assinar, mas como os nossos servidores têm fé pública, eles certificaram que estiveram na presença das pessoas e que as intimaram. Mas tem a recusa aí? Tem a recusa no processo? Sim, tem a recusa e as certificações. Então, a pergunta eu vou refazer. Todos, todas as testemunhas, elas foram intimadas de forma formalmente, mesmo havendo elas recusadas, ou não, todas as testemunhas receberam essa notificação documentalmente. Nobre vereador, vamos consultar os autos, porque o que foi informado da comissão é que todos foram arguidos pessoalmente e os que se recusaram a assinar, a servidora pública que tem fé pública, certificou que esteve pessoalmente com ele e que ele se recusou a assinar. Certo? Isso, mais de uma testemunha aconteceu, nós tivemos testemunha que assinaram a ciência e ficaram com uma cópia da data e horária não compareceram, a própria defesa pediu para intimar novamente, então, a comissão ter feito os trabalhos nesse sentido. Só quero que vocês reafirmem, sim, todas foram notificadas, todas, mesmo as que não, por fim, recusaram. presidente, acho que o vereador quer saber se a testemunha que aqui está, se ela foi notificada formalmente. Inclusive, já o Caio está vendo, já pedi, eu entendi a pergunta do Xandinho, acho que seria em relação aqui ao senhor Everton Maia, ou o Caio já vai estar explicando? O Caio consta aqui, e nós vamos solicitar que seja feito também, consta que houve tentativa de colher a assinatura do depoente no dia 30 do 1 de 2024 às 10 horas e 42 minutos, às 10 horas e 49, às 13 e 3, às 15 e 4, e no dia 31 às 13 e 4. Do senhor Everton? Isso. Então só pedir licença aqui para o vereador, o senhor Everton, como o senhor ficou sabendo que o senhor tinha que vir aqui hoje? Vocês não podem inquirir a testemunha diretamente, doutor. Eu não posso fazer a pergunta para as testemunhas? Tem que fazer para a comissão, assim é no judiciário. No judiciário eu faço pergunta direta para a testemunha. Quando for a sua vez, doutor. O doutor ainda não está. Eu tenho tempo ainda, então? Eu tenho uma posso fazer essa pergunta? os ritos, doutor. Posso fazer? Eu acho que é mais eficiente, então, se a comissão se entender, questionar ele diretamente. Perfeito. Viu, doutor? Só um segundo, a gente já vai questionar. Só aguarde só um segundo. Vamos questionar. Senhor Everton, como o senhor foi notificado para vir até aqui? Como eu moro em um local de difícil acesso, zona rural, é difícil chegar a um papel ou algo para me assinar, tanto que nem correio chega. Então, geralmente, mando por WhatsApp, mas eu estava sabendo sim da convocação aqui. Foi o servidor aqui dessa casa que notificou o senhor? Foi o servidor, só não vou me lembrar porque são muitas mensagens que até já perdi. Satisfeito, doutor? Consta essa notificação por meio digital nos autos processuais? Porque eu estou vendo que parece que é uma nota de post-it que está anexada no processo. Exatamente. Vamos pedir para certificar o servidor que tem fé pública, tá, doutor? Vamos pedir. Não, mas, assim, eu só queria deixar um questionamento aqui. Se foi feito esse procedimento e, obviamente, foi feito com as outras testemunhas, por que que não foi que o servidor que foi notificar não certificou? Porque ainda não certificou. Eu não tive acesso aos autos, mas estou fazendo essa questão, porque deveria informar imediatamente que a testemunha foi notificada através do WhatsApp, através do e-mail. foi uma falha dos servidores da casa que será corrigida, doutor. E aí, doutor Argue, soma as arguições? Não, é uma questão de encaminhamento aqui da instrução. Então, que seja juntado o print também do WhatsApp do servidor e encaminhando para a testemunha, para que a gente não tenha dúvida nessa parte. Tá. O servidor que tem fé pública vai certificar para que não haja dúvidas, tá bom? A gente pede desculpas, que realmente deveria já estar constando aqui, mas nós vamos... Não, e o comprovante também, porque no caso, então, o comprovante é a notificação por WhatsApp. Perfeito. Lembrando que a testemunha... Bom, nós vamos fazer o que for que o doutor está pedindo, tá? Só para ficar mais claro, o servidor que fez contato com ele me informou para mim como presidente da comissão que não tinha conseguido encontrá-lo por essa dificuldade que ele falou, mas que foi informado através do telefone e ele deixou certo que viria. Foi uma dúvida que eu, como presidente, tive aqui mais cedo, mas ele apareceu espontaneamente. A gente acreditava que, acredita que, pode seguir, mas aí, como o Caio disse, vai estar levantando tudo aqui, outras informações. como eu disse, o servidor que fez contato em fé pública vai certificar. Tudo bem, o doutor questiona, então, doutor. Então, o doutor questiona, doutor, judicialmente, a fé pública. Eu sei disso, doutor. Eu tenho conhecimento que ela não é absoluta, mas, para a gente decidir sobre essa, se é absoluta ou não, se tem veracidade ou não, o doutor vai ter que concluir. Essa comissão entende que a fé pública dos nossos servidores da casa é suficiente para que seja certificado e que o ato seja irregular. Perfeito. Essa ocorrência seja registrada. Vai ser registrada, doutor. Pode ficar tranquilo. Doutor, pode fazer no microfone para que fique registrado, tá? Tá bom. Vereador Alexandre, não, perdão, vai, eu não quero dizer o que estava questionando. Obrigado, comissão, obrigado da testemunha, obrigado, doutor. Não. Nobre vereador Vande, fique à vontade. As jurídicas. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber se a testemunha já fez publicações contra membros da oposição ou só contra o prefeito, se as cobranças são a todos. Digo, isso tem respeito aos atos que isso está contradita do advogado? Presidente, não tem, a denúncia é contra o prefeito, não contra os vereadores ou contra a oposição. É porque houve uma contradita alegando isso, eu quero saber se é a denúncia. Não, mas a contradita não é contra os vereadores, a contradita é contra fatos que aconteceram que envolvem o depoente. é que eu achei que eu podia questionar tudo que está nos autos. E essa questão da contradita, se não me engano, já foi deliberada. Só um segundo, doutor. Só um segundo, vereador. só refaz a sua pergunta, nobre vereador, fazer um favor. Se a testemunha, e na verdade diz respeito, porque eu vou seguir uma linha, vocês vão entender. Se fez, chegou a fazer publicações, cobranças, há pessoas da oposição ou só há o prefeito? Mas, como eu disse, até alitei o nobre vereador Xandinho e o Baiano, a gente tem que focar no processo, o denunciado é o prefeito, não a comissão. Vereador, presidente, apenas para que fique claro, eu vou fazer as outras perguntas, eu volto nessa no final e aí vocês veem se eu posso refazer. Simuí, o senhor, já foi respondido que o senhor não coordenava nada, mas o senhor pelo menos participava das reuniões da coordenação. Vereador, só faça diretamente ao presidente. Perdão, desculpa. Eu perdonho isso. Presidente, quero que questione, comissão, perdão, quero que se questione a testemunha, já foi dito que ele não coordenava a equipe, mas se ao menos ele participava das reuniões para a coordenação. Sei lá. Pode responder. Nunca participei de reunião nenhuma, nem de nada, muito menos de almoço, café da mesa dos comissionados, nunca fui chamado. Ele participava de qual... Posso ir direto agora? O senhor participava de alguma, mesmo que não da coordenação, mas qualquer reunião de alinhamento, nenhuma? Nunca participei, em um ano eu nunca participei. Ok. Deixa eu pular aqui rapidinho. O senhor disse sobre um grupo de comissionados. O senhor tem conhecimento se há um grupo dos comissionados que, e esse grupo, eles são obrigados a compartilhar as coisas do prefeito? Já ouvi dizer, dos comissionados mesmo, que eles tinham que compartilhar o que o prefeito fazia, as benfeitorias, porém eu não participava, eu não estava lá. Quando foi feita a sua contratação, houve algum pedido que você exercesse alguma função fora do seu cargo? Não teve. Foi questionada aqui para outro vereador a questão do blog, do Zé Bento. As publicações no blog do Zé Bento eram espontâneas ou eram em virtude do seu cargo na administração? Antes das eleições eram, sim, espontâneas. Após as eleições passou a praticamente fazer parte da equipe do executivo. O senhor disse que atuou como vigia por um tempo, muito embora estivesse nomeado como coordenador de setor, o senhor atuou como vigia. No setor que o senhor atuava havia outro vigia? Não, somente eu. Na garagem havia outro vigia? Na garagem ficamos em dois porteiros, era portaria, né? Ficamos em dois porteiros nesse quase dois meses que eu fiquei lá. Havia necessidade de dois porteiros? Não havia. Foi apenas hoje? O senhor tem conhecimento de si hoje ou em outros períodos? Fora o período em que o senhor trabalhou, houve dois porteiros? Nunca houve, somente quando eu passei por lá. Doutor, pode deixar. Eu vou falar com o presidente, o presidente entendo que se havia necessidade de dois porteiros, eu acredito que não é o senhor Maia que decide, eu acho que quem está comandando o trabalho e quem está perdendo o trabalho. Bom, presidente, apenas faço a pergunta porque para algumas testemunhas da defesa foi questionado se a contratação de comissionado era necessário para o funcionamento, por exemplo, da saúde. Então, ele está aqui como testemunha tanto quanto aos outros e eu estou fazendo exatamente a mesma pergunta que a defesa fez a testemunha de defesa. Então, eu não vejo por que não houve essa orientação para a defesa não poder fazer essa pergunta e para mim, ah. Então, só... O senhor não é parte, vereador. O senhor está aqui como ouvinte, colaborador. Eu já falei para o senhor ler o decreto do lei, advogado. Por favor, leia o decreto do lei e depois o senhor... Doutor, deixa o vereador concluir. Após a fala dele, o senhor pode falar. Só não pode interromper a fala do vereador. Obrigado. Não estou autorizando ele falar em nome da defesa. Não, mas ele... Mas ele pode... A defesa não lhe diz respeito. Não lhe diz respeito. Doutor, é que ele não está como advogado, ele está como vereador da casa. ele pode fazer as perguntas. Presidente, que hora eu disse em nome da defesa? Só vou encontrar aqui minha próxima pergunta. O senhor ajudou de que forma o prefeito em período eleitoral? O senhor disse com publicações. Mas as publicações eram em que sentido? No tempo de campanha, você disse? Sim. O senhor disse. No tempo de campanha era as publicações era exaltar as qualidades do prefeito, do então que seria prefeito, nesse sentido, apenas de fazer campanha mesmo para ele. Mas não está no... Essa pergunta não está no... Essa pergunta não tem a ver... Essa pergunta não está no... Vereador, essa pergunta não tem a ver com o processo que é sobre contratações irregulares. Então, presidente, se a gente está investigando contratação irregular, a motivação da contratação não faz nenhum sentido ao processo? Só para uma questão de ordem, presidente. A denúncia, ela fala do ano de 2021. Então, vamos ser estritos aqui ao ano de 2021. Obrigado, doutor. A campanha eleitoral não foi em 2020? Então, não tem nada a ver com a denúncia. Vereador, faça as perguntas relacionadas ao processo. Bom, após a sua posse no seu cargo, eu não sei que dia foi, no ano de 2021, na gestão do prefeito, no período que abrange tal denúncia, o senhor fez publicações contra vereadores da oposição, cobrando vereadores da oposição? Não só eu, como outros que participavam do blog também, que não era só eu, mas continuou trabalhando para a gestão. Essas publicações eram espontâneas ou eram a pedido do executivo? Algumas espontâneas e algumas a pedido. Quem fazia esses pedidos? Chefia de gabinete. Ok. Sem mais perguntas, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, novo vereador. Doutor, diga à vontade. O senhor tem como provar que existiam esses pedidos para o senhor de fazer postagem da administração? Prefiro não responder. Sr. Everton, no ano de 2021, o senhor foi nomeado no ano de 2021, correto? Certo. Quando o senhor foi nomeado, quem que foi que encaminhou o senhor? Doutor, desculpa. Oi. Sempre respondendo no microfone, se é sim ou não, só para ficar registrado. Se tiver uma pergunta, responda. Obrigado. Após a nomeação do senhor, quem que encaminhou o senhor para o local de trabalho? Quem foi a pessoa? Quem foi o chefe, secretário? No momento da minha contratação... Mais uma vez, senhor Everton, desculpa, só para deixar mais claro que eu conversei com o relator. Eu quis dizer, para você responder, sim ou não, para só não fazer sinal com a cabeça, mas você responde o que você achar que deve responder. Sim, sim, sim. Vamos lá. Qual que é a pergunta? Até me perdi aqui na... Quando o senhor ingressou no município, no cargo que o senhor ocupava, quem que foi, quem que endereçou o senhor para o local de trabalho? Tá, vamos lá. Na prefeitura, fui chamado pela chefia de gabinete, primeiramente, e após ele me passou ao secretário da pasta, ao qual eu fui alocado. Ele que me levou ao local de trabalho. Tá, e qual que é? Quem que era o chefe de gabinete e quem que era o secretário da pasta? O secretário da pasta era o senhor Minouro. E o senhor foi para qual local? No ano de 2010, assim que o senhor tomou posse? Cia Basper, conhecido como Cia Zinha. Certo, o senhor ficou lá até... Até quando? Quase um ano. Até dois anos. Todo ano de 2021? 21 inteirinho até 22. Tá. O senhor ocupava o cargo de supervisor técnico? Coordenador técnico. Coordenador técnico. E assim que o senhor assumiu, o senhor tomou posse, o senhor questionou se esse cargo, por acaso, não era incompatível? O senhor levou essa questão para a chefia ou para alguém da administração? Não questionei, primeiramente, porque eu não tinha conhecimento. Eu apenas estava desempregado, precisava trabalhar e aceitei o cargo. Não competia a mim questionar. O senhor tinha conhecimento quais eram as atribuições desse cargo? Não tinha conhecimento. O senhor assinou o termo de posse? Sim, porém, na função que eu fazia, como eu disse, era a função de vigia, qual eu conheço. Sim, mas... Mas de coordenador eu não conhecia. O termo de posse que o senhor assinou não constava as atribuições do cargo do senhor? Sim, constava. O senhor conhece a lei que criou este cargo? Não conheço. Sem mais, presidente. Obrigado, doutor. Nobres vereadores, Caio, Maurinho. Senhor Everton, a gente agradece mais uma vez a sua presença. A gente gostaria de deixar o senhor à vontade para falar o que achar necessário. Sim. Primeiramente, quero agradecer a todos pelo convite, pela convocação. Para mim, é uma honra estar aqui, porque já era para ter vindo antes e fui impedido no tempo que eu trabalhei lá. E o que eu tinha para dizer foi dito aqui, não falei mentiras sobre páginas. Quem tiver dúvidas pode me questionar depois. Hoje eu não uso perfil fake, uso meu perfil pessoal. E estou não para atacar ninguém, mas sim prestando serviço à população. Não tenho um lado político hoje. Então, é isso que eu tinha para dizer. Certo, obrigado. A gente só pede para que você aguarde um pouco aí para assinar o termo de depoimento. Obrigado. Obrigado.